De te querer invade meu coração Com muita emoção Apaixonada por você Venho tentando te esquecer Mas te quero cada vez mais E saio totalmente de mim História do coração Onde há verdade na paixão Penso no desejo louco E mais uma vez enlouqueço por você Amor no coração da alma No perispírito do deserto Você tá perdendo, eu tô requebrando E me tornando a mais sexo do Brasil Você tá perdendo, eu tô requebrando E me tornando a mais sexo do Brasil Já me perdeu, não vai ter mais Sai do meu pé, me deixa em paz Então fica quieto E vê se me esquece Aqui você não veja mais Ooh, yeah!